Quer aprender como transformar o seu bolo caseiro simples nesse bolo lindo que vai te ajudar a vender muito? Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Ei, vocês viram que bolo lindo? Vamos começar a preparar essa delícia então? Então olha só, liquidificador, não tem liquidificador, pode fazer à mão também que dá certo, tá? Então ó, vamos adicionar aqui três ovos, os ovos aqui em temperatura ambiente. Tirando a dúvida de todo mundo, é ovo fora da geladeira, tá gente? 120 ml de óleo e aqui uma xícara de açúcar, pode ser açúcar cristal ou açúcar refinado também. Vou colocar pra bater aqui cerca de dois minutinhos, olha só. Batemos aqui de dois a três minutinhos e aí eu tenho aqui a polpa de um maracujá grande, tá? Olha só, aqui tem em torno de 200 ml, vou colocar no liquidificador a polpa com a sementinha e tudo, tá? Pode fazer sem medo que vai dar certo. E tenho aqui 150 ml de leite, vou colocar pra bater, olha só. Batemos aqui o leite e a polpa do maracujá e aí vamos transferir aqui pra uma bacia, gente. O cheirinho de maracujá aqui em casa tá uma delícia. Então olha só, vou colocar a mistura toda aqui. Feito isso, temos aqui duas xícaras de farinha de trigo, tá? Lembrando que as minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml. Vou colocar aqui, hein? Já tá peneirada essa farinha, tá? Pra facilitar. E aí vamos bater aqui com o fuê, pode ser uma colher de pau, pode ser uma espátula também que dá certo. O importante é que não fique nenhum pedacinho de farinha na sua massa, tá? Então ó, só misturar. Feito isso, massa pronta. Uma colher de sopa de fermento para bolo, tá? Mistura tudo muito bem, tem em torno de 10 gramas de fermento aqui. Só misturar. E aí, gente, pra esse bolo ficar mais gostoso, olha só. Tenho aqui gotinhas de chocolate e chocolate granulado. Você pode colocar um ou outro, um pouquinho aqui nessa massa. Vai derreter esse chocolate na hora de assar. E a combinação com o maracujá vai ficar perfeita, tá? Então vai colocar em torno aqui de meia xícara. Vou mostrar pra vocês a quantidade. Olha só, meia xícara de chocolate aqui é ao leite. Pode ser o meio amargo também que vai dar certo. E aí, ó, só misturar aqui com a colher. Vamos colocar essa massa na forma. Essa forma aqui, o aro dela é 20 por 8 de altura, tá? Então ó, só colocar a massa toda aqui. Vamos levar pra assar, forno pré-aquecido, 180 graus por aproximadamente 45 minutinhos. Ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. Galera, olha só, bolo pronto. Vamos preparar agora a cobertura, tá? E dá uma olhada na cremosidade desse leite condensado aqui, ó. Lembrando que esse leite condensado é o leite condensado caseiro que a gente já fez aqui no canal. Vou deixar o link pra você na descrição, ou nos comentários, ou no card. Vale muito a pena fazer. Já fizemos brigadeiro com esse leite condensado aqui. Estamos usando aqui 395 gramas pra preparar a cobertura, tá? Só colocar aqui na panela. Feito isso, vou adicionar aqui 200 gramas de creme de leite. Aqui tem uma caixinha de creme de leite. 4 colheres de sopa de leite em pó integral. E uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina. Vamos ligar o fogo e vamos cozinhar aqui de fogo médio pra baixo, como eu falo sempre pra vocês. Uma panelinha de fundo grosso, espátula de silicone, é sempre importante. Não tem espátula de silicone? Pode fazer aqui com uma colher de pau também que dá certo, tá? Só ir misturando tudo aqui, dá ponto super rapidinho, tá gente? 2, 3 minutinhos, a gente já tem essa cobertura pronta, olha só. Olha só, cobertura quase pronta, tá? Ela cozinhou aqui, estou em torno de 3 a 4 minutinhos. Depois que ela começou a ferver, ela vai adquirir essa consistência aqui, olha só. E aí eu vou desligar o fogo e vou colocar essa cobertura aqui ainda quente sobre o bolo pra ela dar aquele caimento bem bonito que a gente gosta, tá? Compera aí. Compera aí. Bolo pronto. Olha o resultado dessa lindeza. Colocamos um recheio de brigadeiro no centro desse bolo, mas você pode colocar Nutella também. Fica bem bacana. Coloquei chocolate granulado por cima. E aí agora nós vamos cortar esse bolo. que eu quero mostrar ele por dentro pra vocês. Como ele fica bem fofinho, fica uma delícia. E é uma maneira simples de transformar o seu bolo caseiro nessa perfeição. Dá uma olhadinha lá no meio desse bolo. Olha aqui esse recheio de brigadeiro dentro, gente. Essa combinação de maracujá e chocolate fica uma delícia. E olha esse bolo aqui de pertinho. Fica bem fofinho, bem gostoso. E se você já gostou desse vídeo, queria te pedir muito pra você curtir, comenta, compartilha, espalha essas receitinhas aí com as pessoas que você ama e você ajuda a gente a divulgar cada vez mais o nosso canal, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!